Salve aí galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o Lorde dos Games. Vamos continuar aqui... Continuando, vamos começar com a nossa nova série, Dave McQuarrie 4 Special Edition. Vigésima terceira vez que eu estou tentando gravar essa porcaria, então vamos lá, vou pular aqui umas kitscines, para não dar direitos autorais, vamos lá começar com esse belo game aqui, como já perdi até as contas enquanto eu tento gravar isso aqui, já tem, basicamente, antes de dar erro, eu já teria chegado na missão 2, mas vou ter que refazer. Então, Missão Selection, você pode ver que nada a ver Missão Selection, enfim. Ó, aqui ó, nível mais difícil. Passei raiva, e vou passar raiva de novo, pular de novo essa merda. Vamos lá. Passar o mais rápido possível. Ignora aí a... Morra de fundo aí. Vamos lá. Ah é, assim já começa a gameplay, aí tu já vai atirando no cara, não pede... Não pede licença. Ah, safado. Pera aí, vim. Sabia que eu tinha comprado? Mas como o vídeo deu pau, então eu fiquei a fazer, depois eu mostro. Ahh! Que ótimo! R共ete acratadas. R共ete! Beleza! Ah! Não é tão rápido! Oh! Vá! 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 Pular! Vamos lá de novo, desculpa o áudio de fundo aí, na última atualização, no caso de evento, não de evento, não é de coisa, eu comprei esse combo aqui, e esse aqui. Vamos comprar esse aqui, e esse aqui, vamos lá. E lá que eu cumpri, ó, quando nós, a safada tirou, ó. Senhor! Só um minuto! Não é, não dá pra gravar aqui em casa, não. E aí, galerinha. Dá uma paradinha aqui, e já já eu volto. Ok? Voltei, voltei. Vou continuar aqui. Ah, viado! Depois eu converso contigo. Sim, também queria as músicas do jogo. Pra não dar direitos autorais, então vamos pedir pro meu DJ aqui botar a música. Música, DJ. Música. Vamos lá, aproveita esse matidão aí, ó. Só desceu, só rápido nesse final jeito. Ah, tá. Próximo. Próximo. O que você vai ficar meio estranho porque eu to comendo biscoito e eu to com fome. Já peguei o itens ai. Da outra vez. Que é um Blue Orb. Yellow Orb. Espero que ele drop em recuperador de vida porque senão eu vou me lascar. Ah, nojento. Aeee. Que porno. Ah tá. Vai começar. Vou começar a me diga se é que brinca. Né? Que... Fiquei com raiva né? Desculpa a zoada ai. Ah vou matar essas porcarias de novo nada. Vão embora. Oxe. Perdei meu tempo aqui rapaz. Vou vazar mesmo. Espero também que não esteja saindo só da minha mastigação de biscoito. Hehehe. Bora lá. Esses caras são muito chatos véi. Principalmente nessa dificuldade véi. Que... Respalda o inimigo arrudo. Esses caras são muito chatos véi. Principalmente nessa dificuldade véi. Errei por 19h5. Errei te jogando da sua cabeça que não precisa tirar não. Aufí. Veio. Que pra mim dá mais emoção e dá mais raiva. Baitou lá, tá quieta. Se for conversa curtido, vai que morre aí, ó. Toma, hein? Vamos embora. Ah, a gangue aí brincando, achando bonito, tocar fogo nas coisas, né? Ah, se vê tudo comigo, me aguarde, viu? Deixa eu chegar aí embaixo que a gente conversa. Chegar aí embaixo. Me aguarde, viu? Ah, lá, já, 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 a gente chega aí pra gente conversar. Eu descobri como é bom. Tocar fogo nas coisas. Pegando a nossa primeira relíquia. Ah, se eu não descer porcaria, eu vou dar o nome de relíquia mesmo e dança. O jogo é meu, eu digo o nome que eu quiser. E o Alderman subiu lá embaixo, que vai saindo aí. Desculpa aí, porque não tem nem como evitar. Isso aqui, ó, é uma missão secreta. Aqui da outra vez eu tinha gravado isso aí. Não, na verdade, gravei, mas deu pau na gravação. Basicamente, essa fase secreta aí seria a mesma coisa do início do jogo. Quer matar aqueles bichos lá agora que estão? Não, é que é de tempo. Você tem que matar eles mais rápido que sim. Mas tem dois minutos. Como eu falei, no juro. Ó, pra ir com a mimata, ó. Quase o bichinho lá, que saco. É, aqui também. O Rick ninguém dropa recuperador. Morri! Morri! Ah, ai! Mais uns biscoites. Oh, coisa chata! Um jogador de dificuldade maior é essa? E na hora aí meu pai gritando pra querer subir realmente era muito sério Vamo lá! Passar a raiva! Vamo aquecer a espada Eu nem vi a espada com o motor de moto He! War 2 Flair! O modo mais chato é aquele Spectre Esse aqui, ó É esse aí mesmo Vou ver porque ele não sofre dano enquanto ele não perder essa capa dele Tem a versão mais chata ainda dele, que ele é bem maior Um monte de chato Meio que você podia me dropar um Recuperador de Vida, né? Seus bandos enormes nessa fase Tô com bastante ponto Tô meio que replicando essa fase de novo Contra a minha vontade Eita, a outra parte chata é aqui É, essa parte aqui é muito chata velho Tem muitos mob velho Tem muitos mob velho Se eu já tivesse zerado esse jogo... Tipo assim, eu já zerei ele mais de uma vez, mas a versão pipipichu. Versão pipipichu. Os mais fortes manjarão aí, saberão o que é pipipichu. A versão Piratesca. Já zerei. Então, por mais que eu tivesse o save dela, eu não ia contar aqui. Tem muito monstros aqui, velho. Na moral. Olha que bode porno. Nossa, o tempo já tá avançando. O vídeo do cara perder aqui é tipo o quê? Vai ter que começar tudo de novo. É uma coisa que eu não estou a fim de fazer. Eu queria pegar o grandão, né? Vamos lá. Opa. Já vou que desse um checkpoint aí, né? Mais de boa. Boa. Quebrar esse cristal aqui. Ganhei muito ponto. Ganharia mais na... Se eu tivesse já Devil Trigger. Devil Trigger. Que é a transformação dele lá. Um... Blue Your Fragments. Vamos subir aqui. Se o Nero quiser, né? Vai tola. Pula aí. Vixe a Galiga. Galiga não. Essa porcaria é... Cabelo branco. Ah! Tinha a Kevin. Não ia dar merda nenhuma mesmo. Isso ia dar mais pontos. Vamos lá. Passar aqui mais rápido se possível. Ok só. Vamos lá. Liberar o caminho. Beleza. Quando eu voltar eu vou passar o mais rápido possível, eu não estou nem afim de enfrentar os mobs todos e até porque eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu estou passando um pouco, só com esses mobs. Caramba, muito mobs. Bom jogar com vigio nessas horas, quero ver. Eu vou trazer um gameplay de cada vez. Ele tem uma skill que destrói o mod de uma vez só. Vamos ver. Ou quando eu fizer a minha transformação. Mata essas baitulas mais rápido. Essas porcaria chata. Esses bombos da cor que só serve para alegrar o reino, porque para mim só dá raiva. Vai ficar aí. Pronto. Vou passar mais rápido possível porque eu acho que o vídeo vai estar em 20 minutos já. E vai aqui. Pula aqui sem. Vazar que nem um louco agora. Ignorar completamente esses bichos que vai surgir aí. Que eu não estou nem afim de perder mais meu tempo. Se o vídeo não tivesse tão longo até que eu continuasse. Mas como está longo. Preferei evitar. É, vocês também. Só para terminar. Ah, Frank. Bichita. Só para terminar esse vídeo aqui. Vamos lá. Ainda não acabou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sério, véi? Que eu vou ter que enfrentar esse bicho logo agora? E merda. Fazer o que, né? Bora lá. O Baitula O Baitula com o rabo flamejante Tá, peraí, peraí, vem cá Destrói essa casa aqui pra mim, por favor Destrói essa Ah, destrói a porcaria Obrigado Por que não droppou o recuperador? Ele devia ter comprado a habilidade lá atrás É Vai vindo, vai vindo Vou pegar mais um biscoito aqui, ignoro minha voz Como vai ficar, minha tosca Nossa, esse vídeo vai ficar longo Tá Estou 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 Vou colocar o portal daqui Velocidade Não, agora não Vovendo a Isso aqui não é gigante! aaaah aaaah que porcaria aaaah 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 só uma vez eu vou apelar porque eu não to nem ai o jogo é meu eu apelo o quanto eu quiser vou apelar porque eu quero apelar porque eu quero apelar e eu não to nem ai não vou apelar porque o jogo é meu e eu faço o que eu quiser com ele então pronto mas eu acho que é só uma vez como? como que eu vou apelar? o que eu vou apelar? noooooooossa que lixo deu em nada vai 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 A Baitou lá. Vou pegar o recuperador de vida aqui. Ó, tu vai ver, ó. Toma. Chuta. Preta de baleia. Ah, desgramado. Tô contra usar itens, mas... Acho que eu vi o recuperador de vida ali, cara. Olha, 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 olha. Não foi, não foi, não foi, não foi. Ah, filho de uma mãe. Vai matar mesmo, é? Matou. Esse vídeo vai ficar monstro. Ah, vai. Mas vou botar. Vai me saber. E passar dessa porcaria? Tem lugar de editar, não. Não, aqui não é editar. É pausar e preciso voltar quando eu quiser matar. Será que vai ficar o filho? E aí... É! Eita dano! O cara tá tirando muito dano, velho. Eu acho que daqui a uns 50 minutos eu faço isso. Aham, tenho certeza. Ah, fazer meia hora já. Aham, agora lá. Aham, tenho certeza. Nesta. Aham, tem nada. Ohamai. Ahamai. Oi, oi Ficou com raivinha, foi? Epo, epo, pera aí, pera aí Vai ficar assim agora com raiva É só porque tu levou uma tapinha nas costas É que vai ficar com raiva Eita, menino brabo Vai de ré Chupeita de baleia Eu não tô mandando tu agarrar ele, menino É só chegar perto dele mesmo Vai, 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 pula, paleleto Vamos lá Agora vai bem a pela de longe, sabe porque... Nossa Mandei Eu mandei Eu não mandei Tá pá, não fica realmente tão distante Eu vou parar aqui e quando eu quiser Pés de matar essa porcaria eu volto Eu já volto, galera Voltei, voltei Eu acho que uma hora depois eu consigo matê-la agora Só não vacilar É, ficar longe dele, né? Porque ele vai... Total, porque ele tá feidinho De raiva Opa Vai morrer agora Chuva Ai Eita Essa foi fácil Entre aspas Demorou, mas consegui Aposto que no próximo vídeo eu já nem sabia Se eu morrer 50 vezes Vai ficar 50 vezes É E a pontuação não vai ser lá Essas coisas E... Ard Demência Demente Eu... Como que eu posso dizer? Não foi muito... Não foi muito... Não fui muito bem Quase que não sai E... É isso aí, galera Obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora Se não for inscrito, se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Comente alguma coisa aí Ajuda bastante o comentário de vocês Muito obrigado E também se inscreva nos canais parceiros Que gostarem colocando na descrição do vídeo Que é o canal do OnesPSA Jogador de Fortnite DMO Pokeone Que é a Nanda Ryuga Que é o Jonathan Detonados E o Worldz158 Muito obrigado aí a todos E até o próximo vídeo Valeu E... E... Oi E... 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 E...